e aqui é o menino tá boa pega esse monte de queijo fala galera do canal que eu gosto de mais galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal tamo junto, Deus abençoe cada um que tá vendo esse vídeo aqui você clicou aqui mano, você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, compartilha pra geral esse canal aqui de paraquedas, então você vai ser um novo inscrito do canal porque eu creio que você vai gostar dos meus conteúdos, dos meus vídeos aí e também você pode estar mandando sugestões aí nos comentários que todo dia a gente lê e tá fazendo ideia aí dos inscritos e hoje os inscritos estavam pedindo um vídeo de experiência e como eu tenho um livro aqui que eu já mostro pra vocês mas olha só, vai lá no meu Instagram, gigante oficial YT tá quase 70 mil seguidores, vai lá, vai lá no canal dele no Instagram dele também infelizmente aconteceu uma ocorrência no canal dele aí que se você quiser tá se educando melhor já já vai ser resolvido já já vai ser resolvido, Deus abençoe a mim é galera, pra quem não viu aí o meu canal aí tá diferente é, hackear né, Luzinho já já mas já já, nós estamos de volta aí, beleza galera? e eu duvido se o Gigante vai conseguir fazer essa experiência aqui não é mudando o foco não, mas você percebeu que é só na conversa toda vez que não é começar a gravar aqui, os cachorros começam a brincar ali é sério, toda vez que não é começar a gravar também toda vez que não é começar a brincar aqui é, aqui ó, deixa eu ver, vai, vai aqui ó, manda um abraço pro Emerson ó, um abraço pro Emerson é de Cassia? não, não é de Cassia não, quer ver ó deixa eu achar aqui pra vocês, ó o Emerson eu acho que ele é tô achando, não tô achando mas é o Emerson, o nome dele eu sei que é o Emerson do Instagram? é Emerson do Instagram ele é framenguista ah, então vai lá ó Emerson, ó um beijo no seu coração aqui ó, o Emerson esse aqui ó o Emerson, não é isso? o Emerson não sabe de eu saber nada perdão o Emerson mas é você mesmo o Emerson ó, um abraço ó um beijo no seu coração posso te abençoar grandemente, ó boa sorte pro Mengão na final do Libertadores aí campeão, campeão ó, é o seguinte, cara ó, queria estar mandando um abraço aí pra minha família mas especialmente hoje para o meu tio Marcos e a minha tia Poliana aí já de Ribeirão já de Ribeirão Preto que me deu o esquema de aniversário do ano passado só agora ele vai lembrando do aniversário de alguém chegando aí então, né é o meu ó é o livro aqui, ó você que não adquiriu é do Manual do Mundo também, um canal aí que ele mandou uma mensagem pra mim que ele é meu fã também tamo junto aí é o esqueci o nome dele é Alfredo, né o nome dele não é Alfredo? não não, é Iberê quem que é? Iberê Iberê, rapaz Iberê Tenor Iberê Tenor sabe que é o nome dele só tá mas não sabe vamos usar o Iberê Tenor aí tamo junto o livro é muito top, hein vai lá no meu Instagram vamos trocar umas ideias pra nós gravar a vida então vamos, vai é o seguinte ó, calma deixa eu mostrar o livro aqui, cara eu tô meio alterado hoje ó tô percebendo até empurrando a mesa aqui, ó o livrinho dele que top você que não adquiriu eu acho que tem que adquirir que é top, hein fazer o programa dele aqui porque esse cara é um vídeo esse cara é gente boa pra caramba conversei com ele ontem é muita informação mentira agora vai tá pra quem não sabe é um livro assim que tem mostra como fazer várias experiências ensina como fazer em casa só que eu tô só faço do lado de um responsável que eu tô do lado de dois aqui e claro que a presença de um óculos pode ser explosivo e hoje mentira, gente e hoje escolhemos um aqui que chama explosão de cores no leite vamos mostrar no natal ou na virada do ano podemos ver o céu repleto de cores como os fogos e artifício veja como é possível fazer uma explosão de cores em casa em um prato cheio de leite e sem usar fogo você vai precisar de leite pra quem não conheça leite pra quem não conheça gigante eu duvido que gigante faz eu duvido prato prato raso prato raso corante os alimentícios com alimentícios de várias cores esse aqui é esse não mas vamos tentar com esses mesmos usa os alimentícios por via das duas os alimentícios detergente e apenas um palito ok então é leite isso aqui um prato corante e detergente olha aqui tem passo a passo primeiro coloque um pouco de leite no prato quanto quanto de leite não fala fala pra você colocar um pouco aí tá bom não vai pôr muito tá bom aí ele pôs bastante agora você vai pingar algumas gotas de corante de corante é pinga algumas gotas espalhadas de várias cores pra ficar mais bonito vai pingando vai pingou uma lá uma aqui uma lá deixa eu ajudar ele pode? não nossa pingou muito vai até eu pinga ele não quer que eu ajude só vai sozinho é porque é é pra ele fazer vamos ver se ele sabe né e vamos ver se vai dar certo com esse aí né porque vai dar sim porque aqui tá falando que é corante comestível e o comestível é só esse gente esses dois não é comestível mas vamos tentar se não der certo já sabe por que deixa misturou já sem querer agora isso que vai ser mas vai ficar mesmo show de bola que da hora cara não tem nada ainda mas já tá bonito e já tá olha olha isso só as cores parece uma parece como é que chama agora é detergente mistura elas primeiro as cores não não pode você vai ver agora molha o palito o palito no detergente e põe no centro do prato Matheus vamos ver se vai dar certo não ai que legal funcionou vamos fazer de novo em câmera lenta vai pôr a lenta vai ficar legal hein cabra lenta deixa no meio olha isso nossa que da hora tira a mão olha as cores você parou tira a mão gente tira a mão mais um pouquinho detergente que da hora mistura tudo olha que da hora é só pôr o palito no meio e se pingar uma gota direto tem que pôr mais o que já acontece detergente vamos ver pinga uma gota direto olha que da hora tira pinga uma gota então mexe tudo de novo pera mexe tudo de novo isso é por conta deles viu isso não tá no livro não é lembrou improvisou já aí vamos ver vamos ver não tem nada deu sim olha tá burbulhando tá fazendo um pouco tá fazendo um pouco que da hora tá sem detergente molha aqui molha aqui tá sem detergente olha ali olha que da hora o da hora faz isso aqui agora deu certo ó vamos fazer o seguinte limpa ele e vamos fazer de novo será que dá pra filmar em um prato transparente ele por baixo agora tira mesmo mas que eu não peraí não cara tira uma foto aqui olha aqui ó então já já a gente volta aí com o prato galera nós voltou aqui cara eu tô até difícil de enxergar aqui cadê o óculos vem aqui no sol mas aqui no óculos não é escuro mas ó nós vamos fazer aqui de novo só que em outro prato mas aqui fora pra você enxergar melhor ó mas agora eu vou tacar a cor mesmo pode tacar? vou te ajudar agora tenta não fazer sombra gente não tem jeito agora não tem pode jogar aí só na hora da reação tem que é deixar um pouquinho de espaço foi foi aí pega o palito três dois um que da hora que da hora tem que o um